Para você que está em Governador Valadares e região, agora você acompanha, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição uma família de Suênia, Suênia Mall, aquela ipatinguense de 36 anos que morreu nos Estados Unidos, pede ajuda para pagar o translado do corpo. Você vai ver esse caso aqui nessa edição. A gente fala também da guerra do tráfico no bairro Fraternidade, aqui em Valadares. Duas pessoas foram presas em flagrante e quatro apreendidos em uma operação da Polícia Militar. Todo esse desobramento no MG Record agora. E teve fiscalização dos agentes de endemia em Valadares. Eles estão à procura do foco daquele mosquitinho que você conhece bem. Então, esses mosquitos que transmitem arbovirose, tem que cuidar, tem que cuidar. Você vai ver tudo isso agora no MG Record pela TV aberta, Facebook também, facebook.com.br TV Leste. Tá bom?